E pais e filhos, começando pra você aí com a nossa pretensão de querer o seu carinho, querer que você veja a gente na TV, que veja a gente pelo YouTube, por vários canais. Muito obrigado ao apoio técnico de Silma Gonçalves, que está ali em frente à câmera gravando a gente aqui. Bacana também foi a marcha, uma marcha que esteve em Trindade. Pessoal, centenas de pessoas fizeram uma grande caminhada em favor de Jesus. Pais e filhos esteve lá e mostra pra você com exclusividade agora aqui na PUC-TV. Música Quero cumprimentar a todos que estão presentes aqui na marcha para Jesus. Essa é a segunda marcha que nós estamos fazendo. Nós começamos ano passado, em 2013. Fizemos essa marcha para o Senhor no nome, é uma realização do Conselho de Pastor de Trindade e as igrejas evangélicas de Trindade. Isso para buscar a unidade do corpo de Cristo nessa cidade. Eu quero deixar aqui um abraço a todos os pastores da nossa cidade, a de todas as denominações, e cada um que veio participar, que veio aqui compartilhar a bênção do Senhor aqui, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um em nome de Jesus. Muito importante esse evento para a Trindade, mais uma marcha para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero parabenizar o Conselho de Pastores, evento lindo, toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. E o povo de Deus profetizando que Trindade é do Senhor Jesus. Para receber tem que adorar, então adora, 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 Da reza para o rock Pais e filhos esteve lá no Martins Sereria E acompanhou lá o Go Rock A quarta edição do Go Rock Geraldão trocou uma ideia lá com Nila Branco Fez Nila Branco rir Porque esse Geraldão é um palhaço Go Rock, aqui Na PUC TV Bom Nila, programa Pais e Filhos PUC TV, fala, ensina um pouco Para a gente sobre Go Rock Como é que começou a história Olha, o Go Rock Começou em 2001 E eu fiz Parte Dessa primeira edição de 2001 E agora Estou voltando, depois de tantos Anos Voltando ao Go Rock E foi, essa edição de 2001 Foi uma edição maravilhosa Foi histórica Assim, a gente levou uma Acho que mais de 5 mil pessoas Numa rua ali do Setor Marista Onde nós montamos um palco E várias bandas se apresentaram E várias que estão se apresentando hoje Né? E ontem também Estiveram lá nessa primeira edição E agora nós trazemos Novos nomes também Para incorporar Pessoas que estão começando Revelações Tipo a Bebel Roriz Tipo a Bruna Mendes Que também Está fazendo um som muito legal E outros artistas maravilhosos Outras bandas Sensacionais Então É uma mistura de sons Que essa é a essência do Go Rock O nome, né? Ele não fica preso A gente até acrescentou Acrescentou Incorporou Afins Go Rock Go Rock e Afins Justamente para A gente ter essa liberdade De incorporar outros sons Que não seja só Rock e Pop Dentro da programação Então fica uma Programação muito rica Muito diversa Muito divertida Muito interessante Para quem gosta De ouvir música Né? Que esse é o nosso propósito Trazer a galera Para ouvir música Para curtir um som Conhecer novos artistas Para esse programa Hoje a gente tem sempre Uma enquete aí Às vezes polêmica Às vezes não, né? E eu ia perguntar para você Na sua opinião Jesus voltará Ou você acha Que ele já está na terra? Olha Eu acho que ele não está na terra E pelo visto Ele não vai voltar tão cedo Porque se ele voltar Ele vai ter muito trabalho Ele vai ter muita dor de cabeça Os cabelos brancos Acho melhor Jesus Fica por aí mesmo Deixa o pau quebrar aqui Tá certo, obrigado Senhoras e senhores Sem mais enrolação Por favor, muito barulho Para o Lobinho E os três Morpel A banda é do meado de 86 Mas ela começou a tocar em 2001 No Bananada Agora nós estamos com 13 anos tocando Nossa, para nós é uma honra Um festival dessa grandeza aí Do Go Rock E ficamos muito lisogeados Honrados de sermos convidados E essa semana tem várias atividades de teatro Aqui no Desencanto Pais e Filhos vai estar cheirando Gravando tudo E mostrando pra você no próximo programa Maiores informações agora Com a Marilda Jacinto Na verdade Nós estamos propondo Uma sequência de espetáculos Durante a semana Dentro daquela proposta De teatro escola Onde nós vamos promover Uma aula diferente Onde o aluno vai estar Debatendo, conhecendo Vivenciando E entendendo melhor O nosso espetáculo Na verdade O espetáculo Ele vem contando Através de uma leitura Mais crítica Uma leitura mais nossa Toda a história do país Nós começamos Pelo descobrimento E caímos nos dias atuais Na história do Paraguai Do meio de China E assim por diante E assim Nós vamos estar fazendo Durante a semana inteira Onde diversas escolas Diversos alunos De ensino médio Vão estar conosco Debatendo Discutindo E procurando Entender tudo isso Nós queríamos agradecer E render Os nossos agradecimentos A pais e filhos Ao programa bacana A você principalmente Por essa força Na arte Na cultura E nas tradições Do nosso povo de Trindade A escola do Grupo Desencanto É uma escola bacana Uma escolinha legal Porque nós envolvemos Desde as questões teatrais A questão da música A questão da dança Do baby class Ao balé contemporâneo E assim por diante Para participar do grupo É super fácil Nós temos duas inscrições Durante o ano E trabalhamos semestralmente Para o primeiro semestre As inscrições abrem Dia 20 de janeiro Sempre Para o segundo semestre 20 de julho Então quer dizer Essas inscrições Elas são fundamentais Se você quiser participar Da dança Seja do balé infantil Ao adulto Sempre dia 20 de janeiro Ou 20 de julho E aí sim Todas as outras atividades Da mesma forma Pedro e Davi E DJ Monstro Dia 21 de dezembro Na matininha da Estrela Mix Em Trindade Meninada não vai pagar a entrada Entre em contato Com este telefone Que está no seu vídeo E reserve gratuitamente O ingresso nesta boa festa Vem morar comigo Vem passar férias No meu quarto E me chamar De seu marido De seu marido É, moça Beleza A gente falou de Estrela Mix E vai continuar aqui Com Estrela Mix Aconteceu lá A festa da fantasia Festa boa Sadia Tranquila A meninada de Trindade Se divertiu muito E diversão sadia Pais e filhos Mostra para pais E para os filhos Mais um sucesso Qual que é o segredo Velho Suas festas sempre bombando Mais uma bombada É a décima edição 10 edição 10 edição Qual que é o segredo Casa lotada Cara Não é eu que faço Eu chamo Eu chamo a galera Para vir E eu chamo E a galera vem É sorte Eu esforço Mas é que eu chamo Eu chamo um garim Eu chego no cliente Eu chego no público E falo Vamos na minha festa Comigo Vamos lá Vamos dar a força Ajuda lá Então eu acho que É mais pelo jeito De chamar Eu chego e falo Vem E a pessoa vem comigo Legal As festas bem produzidas também É Agora o Baltazar Está com estrutura muito boa A estrutura do Baltazar Hoje aqui É uma das melhores Hoje não tem outro lugar Para fazer festa Que não seja Aqui na Estrela Mix Tem gente que fica Correndo errado Fazendo festa em chacra Festa em campo Festa em todo tipo de lugar Não compensa Hoje a estrutura Da Estrela Mix Para a festa É perfeita Legal Tem quanto tempo Por exemplo Uma festa igual a essa Da fantasia aqui hoje É quanto tempo de preparação Antes da festa Nicasso Eu começo a trabalhar Ela 30 dias antes Fábio Começo 30 dias antes Já começo a ligar Para os parceiros Falar Vou fazer Vou fazer Já corro atrás Do rapaz das fantasias Já deixo todo mundo avisado Para depois só estar No dia mesmo Não ter que fazer nada Só vigiar um pouquinho Hoje eu desafio o mundo Sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem Mais sincero E mais justo Hoje eu desafio o mundo Sem sair da minha casa Beleza, né? E o papo agora é firme, né? Hoje mostramos muitas baladas por aqui Mas agora a conversa é séria Segundo uma estatística da ONU Trindade teria que ter Trindade teria que ter 480 policiais para poder cuidar da população aqui Sabe quantos policiais Trindade tem? Apenas 120 E aí? O que fazer? Quem foi buscar esta resposta para nós é a simpática Stefano Hilalha PH, hoje pais e filhos vai colaborar prestando valiosas informações sobre segurança pública Vamos até o 22º Batalhão da Polícia Militar em Trindade Onde falaremos com o Coronel Paulo Henrique Segato Comandante da corporação Qual o balanço das atividades da Polícia Militar? Nós falaremos um balanço muito positivo das atividades nossas Nós temos sobre a nossa circunscrição e sobre a nossa responsabilidade Seis municípios da qual nós estamos trabalhando de forma bem incisiva No período matutino, vespertino, noturno Trabalhando 24 horas em prol da comunidade Para que a gente leve mais conforto, paz e tranquilidade Para que a comunidade seja muito bem assistida Então diante disso nós temos feito inúmeras operações A ONU defende o número de um policial para cada 250 habitantes Para cumprir esse objetivo, Trindade teria que ter 480 policiais e tem apenas 120 Coronel, diante desse quadro, o que o cidadão pode fazer para ajudar no serviço da polícia Evitando e dificultando esses crimes? Então o que a gente orienta é para que as pessoas não ostentem joias Não vá até o banco ostentar joias Que não faça sacos volumosos Que hoje nós temos aí as transferências bancárias Então é muito tranquilo para que o pessoal faça a sua movimentação dentro da agência E evite fazer sacos volumosos O pessoal utiliza muitas vezes pessoas ingênuas que estão ali no banco Senhorinhas que vão às vezes receber o seu salário A gente orienta para que elas, ao direcionar até o banco para que façam esse saco do seu salário Para que leve pessoas junto, para que evite ir sozinha fazer sacos volumosos Muitas das vezes o malandro está dentro da agência E ali dentro da agência ele procura uma informação Aquela senhorinha tal, de blusa, vamos dizer assim, amarela, portando uma bolsa marrom Ela acabou de fazer um saco e tal Ele passa essa informação para o seu comparsa que está no exterior, do lado de fora da agência bancária E ele consequentemente vai seguir ela e vai praticar o roubo E sobre o assalto à mão armada, que vem sendo muito comum? Então a gente orienta bastante para evitar esses locais erros Procurar locais mais luminosos Procurar andar sempre em parceria de companheiros, de amigos E jamais, jamais ele tentar reagir ali De repente, qualquer movimento que você esboça uma reação O cidadão que está do outro lado vai pensar duas vezes, vai disparar com outra pessoa Então o que a gente orienta realmente para que não haja essa reação Deixe levar ali aquele patrimônio e futuramente consegue outro A vida, jamais A pior barreira mesmo é a autoestima, tá ligado? É porque, mano, sem maldade, quando você nasce num lugar como esse aqui As pessoas te empurram para baixo mesmo A sociedade inteira te empurra para baixo para você não acreditar mesmo Nós temos que ir para o mundo e mostrar a nossa verdade, contar a nossa história, tá ligado? Contra a criminalidade, Trindade tem realizado um trabalho muito elogiado Na educação de crianças e adolescentes Não é mesmo, diretora Laís? É isso mesmo Realmente, a administração municipal de Trindade tem realizado esforços a favor de um mundo melhor Investindo numa educação de qualidade Já que a educação é a principal porta de entrada para cidadãos conscientes, críticos, capazes, resolvidos Parceiros do bem e livre do mundo da criminalidade Como se diz a máxima, eduquemos as crianças hoje para não puni-las amanhã Eu fico por aqui, volto no próximo domingo e continue com pais e filhos Música Esse é o tom do foguinho, vai, acelera, acelera, rápido Música Com lata, com garrafa pet, com dobeduras, recortes, trabalhando figuras geométricas E proporcionando uma aula diferenciada para os alunos Música Bom, Fábio, gostaria de agradecer o seu presente Aqui na escola, te parabenizar pelo trabalho que você está realizando Mostrando a educação no município de Trindade Com certeza você vai encontrar muitas escolas aí Que melhoraram bastante nos últimos anos E eu estou aqui hoje para falar da escola que eu estou na direção atualmente É a escola municipal Jardim Ipanema Que se localiza no Jardim Ipanema, na região leste do Trindade II A escola foi fundada no ano de 2010 E na época ela tinha só quatro turmas que funcionavam aqui Possivelmente construíram mais duas turmas Mas mesmo assim não atendia a demanda da comunidade A escola aqui, ela recebe os alunos tanto da região que do Ipanema Como também do Jardim Floresta, do Jardim Scala Dona Iris I e II, Bandeirantes, Maís I, II e III Então aqui a comunidade é muito extensa para uma escola só Então no ano que eu vim para cá, que foi 2010 Que foi, desculpa, 2012 Início para 2013 A escola só contava com essas seis salas Então a gente tinha uma extensão que funcionava ali embaixo Só que não tinha estrutura necessária para funcionar uma escola Então o prefeito e a equipe da prefeitura veio aqui E resolveu fazer a ampliação da escola Hoje a escola foi totalmente reformada Totalmente ampliada A escola hoje conta agora com dez salas de aulas no Matutino Dez no Vespertino E temos também laboratório de informática Temos a biblioteca Coisa que não tinha antes Além do mais, da escola ter sido toda equipada durante esse período Temos, como vocês já gravaram lá O laboratório de informática está todo completo já E tem alguns cursos que eu gostaria de ressaltar da prefeitura Alguns cursos de formação continuadas Que melhoraram bastante a qualidade de ensino do município de Trindade Que é o curso do PNAIC Que é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa Com esse pacto, não é um programa, é um pacto Com esse pacto, todas as crianças vão ser alfabetizadas Até o terceiro ano do ensino fundamental E além disso, eu queria falar também do curso do Aprende Brasil Que é todos os jardins, todas as turmas de jardins da prefeitura Hoje contam com esse programa É um método positivo que foi implantado E com esse método positivo Todos os alunos do jardim Têm um portal com infinitas atividades para você trabalhar com ele Então esse resultado do jardim vai ser alcançado lá na frente Essa atividade proposta é do livro positivo que nós estamos trabalhando hoje A festa, a fantasia Que são as diferentes vestes, diferentes culturas E também nós estamos trabalhando a questão do interagir uma criança um com o outro Quem de vocês tem a intenção de no futuro ser médico ou médica? Então vamos pegar aqui Professora ou professora? Ninguém 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 Ô rapaz, esse negócio não dá dinheiro, velho Você já tá vendo? Não dá grana não Não, tem que ser com amor mesmo Então vamos lá Então vamos lá Engenheira ou engenheiro? Engenheiro Oh, legal Advogada ou advogado? Dois Olha, advogados ali, que bacana E a última para poder parar de perturbar vocês Quem aqui quer ser jogador ou jogador de futebol? Sempre ganha Criança quer ser jogador Pra dar pra família um futuro melhor Acende essa luz aí no fim do túnel Que é pra esse menor no futuro enxergar Se eu já tenho, quero dividir Vou tentar pra esperança levar Pra as crianças nunca desistir É o sonho que leva a gente a acreditar Acredito e tenho o pé no chão Vou fazer um som e jogar no mundão Quero ser do bem, não importa o... Que música que você vai pedir pra gente ouvir aí, Rafa? Passinho do Romano Passinho do Romano O que você pretende ser na vida, moça? Biólogo Recado que o senhor pretende Que construa uma quadra de futebol na escola Bate pelada aí na faca? É, TV que não pode É que ele é um aluno muito esperto, muito esforçado Sempre faz as atividades com compromisso e responsabilidade Franciele é uma criança participativa Ela é uma criança educada Ela é esforçada A Franciele é questionadora Ela nunca vai pra casa com dúvidas Ela sempre procura tirar as dúvidas em sala E em casa, quando surge alguma dúvida Ela chega na sala e pergunta à professora Como resolver tal atividade que ela não conseguiu Daqui um pouquinho ela vai ler uma poesia E vocês vão ver que realmente ela é uma artista Que dor Me sinto como um saco de pancada Todo mundo quer me machucar Estou em uma fase difícil Parece que não vai mais acabar Fico triste, cansada, sem ar Me sinto trancada em uma caixa Sem ao menos respirar Espero que o meu futuro seja brilhante Para impressionar quem já me criticou bastante Gente, palmas pra vocês Ok, professora, quando tu quiser Entrega essa medalha Minha aluna Franciele Em nome da... Tá tudo errado Nós não combinamos isso Você vai falar No teu nome muitos filhos Muito obrigado, senhora Por ter deixado lá os teus serviços Os teus afazeres E está conosco aqui No Ipanema Fazer essa homenagem Para Fran, para Franciele Mas aí, moça Que música que você vai pedir Para tocar no teu material? Ah, eu queria uma música Da Léo Mendonça Léo Mendonça É evangélica? Sim É exclusiva Fran, o que você pensa em ser na vida? Ah, eu pensei em ser escritora Escritora? Um recado para o senhor prefeito É, porque tem umas ruas lá do bairro Que estão com muitos buracos Por causa da chuva Está precisando arrumar Essa chuva é boa O Câmara fica assim Eu peço pra chover Porque senão a gente morre de feixe Aí vem a chuva e estraga as calças Graças a Deus eu não preciso fazer muita coisa Porque isso já vem dela mesmo Desde quando ela começou a frequentar na creche Ela já era bem elogiada Então ela aprendeu a ler e escrever com muita facilidade Então o que eu procuro é sempre estar falando pra ela Tira um tempo pra você estar estudando Você tira uma hora do seu tempo Você faz as suas tarefas de casa Depois você vai brincar, assistir TV Sempre eu estou só aconselhando Que eu falo assim muito pra ela Ela não segue o exemplo da sua mãe Eu não terminei meus estudos Eu falo assim Então não segue o meu exemplo Eu acho até interessante Que ela pega esses livros adultos E vai ler que não tem figura Ela está quase terminando de ler aquele livro A cabana A minha filha mais velha estudou aqui Até a série que teve O quinto E agora eu tive que transferir ela Pra outra escola Porque não tem mais Mas graças a Deus Eu não tenho o que reclamar da escola Você chorou um pouquinho ali? Emocionou? É, é muito emocionante Ver minha filha Porque eu trabalho muito Eu luto muito Sou mãe e pai deles E ver ela receber uma medalha dessa Isso pra mim é muito emocionante Depois de mais esse maravilhoso Um quadro bom de escola Mais uma escola legal Parabéns aí, Rafael Tá certo, garoto? Tá muito bom o teu trabalho aí Com apoio técnico aqui Deste belo sorriso de Silma Gonçalves A gente vai embora Eu quero agradecer também aos pais que tenho Que é o senhor Pedro e a dona Helena O meu P e o meu H aqui Deste boné, né? Fábio PH E dizer pra você o seguinte Eu quero te convidar pra assistir o nosso programa Do dia 28 de dezembro Isto Próximo mês, dia 28 Vai estar aqui o prefeito de Trindade Pra poder falar sobre estes dois anos Da sua administração Jânio vai falar também sobre Trindade No ano de 2015 Tem uma outra atração Que eu tô me coçando pra poder falar E não posso Eu tenho que respeitar as chamadas Que só começam em dezembro Aqui na PUC TV E pra dizer que nós não falamos das flores Pais, amem os filhos Filhos, amem os pais Até o próximo domingo Aqui na PUC TV Família Família Família